O que é Binetsu? Entre as pessoas da atualidade, provavelmente não haja quem não se encontre com Binetsu. A diferença é se a pessoa tem ou não consciência disso. Uma vez que essa condição exerce muito mais do que se imagina, forte influência sobre o ser humano, passarei a descrever os vários sintomas. O indivíduo tem dor de cabeça, sente a cabeça pesada, sua capacidade de concentração diminui, torna-se disperso, sua memória enfraquece, não faz nada com afinco, tudo lhe parece difícil, passa o dia com o corpo pesado e, por qualquer motivo, logo quer se deitar. Além disso, quase não tem apetite, mostra muitas preferências e rejeições em matéria de comida, prefere alimentos com mais caldo e toma muito líquido. Irrita-se com facilidade, fica depressivo e, como não acha graça em nada, passa a encarar os fatos com pessimismo. A histeria também se encaixa no que estou descrevendo. A pessoa vê tudo de forma negativa, prefere o tempo chuvoso ao tempo bom, contrai resfriado com frequência, fica com o nariz entupido, tem zumbidos, as amígdalas inflamam facilmente, perde o fôlego e sente peso nas pernas ao subir uma ladeira ou quando anda rápido. Em uma breve análise, este é o quadro que se apresenta quando a pessoa está com o binetsu, o que não devemos absolutamente desprezar. Com tudo o que dissemos, é fácil deduzir que tais indivíduos não mantêm um bom relacionamento com os amigos. Aliás, não se dão bem com ninguém. No lar, isso se reflete na má relação entre o casal e entre pais e filhos. Eles tentam impor seus pontos de vista, agem de maneira egoísta e ainda procuram apresentar razões para sua conduta. Nessa situação, a liberdade de agir é a justificativa mais alegada. Como o ambiente no lar fica insuportável, facilmente ocorrem fatos desagradáveis. Ultimamente, muitos rapazes e moças têm abandonado seus lares e a explicação deve ser a que estamos expondo. Os casos mais trágicos acabam em suicídio de toda a família. Os problemas continuam. No tocante ao convívio social, muitas pessoas procuram justificativas egoístas para suas condutas e, dessa forma, criam desarmonia ao seu redor, deflagram discussões por motivos insignificantes e criam conflitos sem nenhuma necessidade. Tudo isso é causado pelo excesso de egocentrismo. Creio que tal situação ocorre com frequência na política. Mesmo dentro das instituições, em caso de discussão de determinado assunto, há muito falatório, levando-se um tempo enorme para se chegar a um acordo. Parece-me que as pessoas não conseguem perceber a causa desses fatos e, mais ainda, não têm interesse nisso. As complicações não acabam por aí. Numa sociedade conturbada como a que acabamos de mencionar, as pessoas passam mais por coisas ruins do que por coisas boas e, logicamente, procuram fugir dos aborrecimentos. Então, vem a bebida. Deve ser esta a razão pela qual, por mais que seu preço suba, o consumo não diminui. Além disso, na ânsia de fugir dos sofrimentos, as pessoas acabam procurando diversões que lhes proporcionem fortes estímulos. Os jovens procuram cabarés, discotecas, casas de jogos e outros locais suspeitos. Os indivíduos de mais idade, desde que tenham algumas posses, procuram refúgio em amantes ou em bordéis. Assim é que, no mundo atual, proliferam diversões não saudáveis. Se a origem de um quadro tão sombrio, conforme dissemos, é o Binetsu, que as pessoas normalmente apresentam, não há nada mais temível que esse estado. No entanto, não é só isso. Quando a pessoa está dessa maneira e se submete ao exame de saúde, os médicos acham que é um indício da tuberculose, o que complica a situação. Diante do diagnóstico, ela passa a fazer repouso absoluto e a se submeter a vários tratamentos médicos. O resultado é que a maioria, depois de sofrer por anos seguidos, acaba partindo para o outro mundo. Certamente, é difícil encontrar uma entre 100 pessoas que felizmente se restabeleça e volte ao trabalho como fazia antes. Consequentemente, visto de qualquer ângulo, é evidente que devemos ter um organismo livre do Binetsu. Qual é a causa do Binetsu? São as toxinas medicamentosas, as quais se encontram solidificadas em vários pontos do corpo, determinando um processo brando de purificação. Para eliminá-la de verdade, não há absolutamente nada a não ser o de orei. À medida que aumenta o número de fiéis da nossa religião, tende a desaparecer o quadro sombrio que descrevemos, não havendo, portanto, a menor dúvida de que surgirá uma sociedade extremamente agradável de se viver. Este é justamente o panorama do paraíso terrestre. Em 5 de setembro de 1951. Notas. Binetsu. Denominação usada no Japão para a temperatura corporal medida entre 36,5 graus centígrados e 37,4 graus centígrados. Na medicina ocidental, não existe uma nomenclatura para esta faixa de temperatura, sendo considerada dentro da normalidade. No ocidente, a temperatura corporal a partir de 37,5 graus centígrados é considerada estado subfebril e acima de 38 graus centígrados febre. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Abertura. 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 Obrigado.